Primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, tem grande alegria de estar aqui de volta ao Paraná querido e dessa vez a cidade de Cambé. E num ambiente que eu gosto demais, Terminal Rodoviário. É um ambiente que eu sempre fui só pra ver ônibus. Hoje nós estamos aqui praticamente em família, revendo os amigos e aprendendo um pouco mais também. E nós vamos aprender com um grande profissional que está aqui, o Paz, agora há pouco estava falando ali compartilhando a sua experiência com muita gente que aqui está e vai falar no microfone da Rádio Ônibus agora. Paz, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Obrigado, é sempre um prazer participar de eventos como esse, compartilhar informações, rever os amigos. A buzoologia hoje é uma família, né? Então a gente, onde quer que esteja, a gente está sempre compartilhando essas informações e tal, revendo os amigos e vendo ônibus diferentes. É bacana de ver aqui em Cambé o museu da história viva de Londrina, que seria o Museu da Garcia, né? Então eu tive a oportunidade de ver a primeira vez em 1999 na própria garagem da Garcia. E hoje, 20 anos depois, eu vejo esse museu maravilhoso aqui em céu aberto. Eu acho que a Garcia está de parabéns por preservar essa história, não só dos ônibus, mas a história de um país, né? Porque a história de um país é contada dentro de um ônibus, né? É verdade, é a parte do transporte. A gente aprendeu um pouco de história, que eu digo sempre. E você é profissional, né? Conta um pouquinho aí, jovem, né? Imaginou jovem, né? Eu não estou jovem, né? Conta um pouquinho como é que tudo isso começou na sua vida. A profissão foi uma oportunidade? Isso era uma paixão desde criança? Conta um pouquinho sobre isso. É a paixão de criança. Eu, desde os seis anos de idade, eu adorava ônibus. Eu fui passageiro de Nimbus Furcari, de Caio Gabriela, e aquela paixão foi crescendo. Eu não comecei com ônibus. Eu comecei até tarde com ônibus, né? Com 32 anos, né? Só que antes disso, eu dava aula de autoescola durante 10 anos. Aí, enjoei da autoescola, dava aula com ônibus e carro pequeno também. Aí, eu resolvi desistir de tudo. Eu falei, eu vou fazer um teste prático numa empresa de ônibus em Curitiba. Foi uma empresa antiga Cristo Rei. Fiz um teste com um 371R, um UP, 371 UP. Nunca dirigi ônibus daquele tamanho. Fui lá, passei no teste, falei, peguei gosto mesmo daquilo que eu quero. Aí, um ano depois, descobriram que eu fui, era instrutor de autoescola. Surgiu o convite de eu dar o treinamento para os motoristas, né? Fala, não quer passar as informações que você conhece? Falei, ó, então, preciso fazer alguns cursos, né? Aí, eu quero fazer curso na Mercedes. Falei, eu fui para Campinas, fiz curso lá na... Eu fiz a formação de modotores de operação, né? Falei, eram cinco dias de curso. Foi abrir um leque enorme de conhecimento. Falei, agora eu estou preparado para poder dar esse treinamento. E comecei o treinamento lá. Em questão de três ou quatro meses, a empresa já conseguiu ali 10% de consumo de combustível melhor. Era um caso de 30 mil litros, né? Aí, outras empresas começaram a ver o que é que isso aí tinha de diferente, né? Aí, comecei a dar treinamento fora. E outras empresas, quase o Brasil inteiro, formando instrutoras, né? Fiquei nessa profissão 10 anos. Aí, infelizmente, eu saí da empresa depois de 10 anos. Hoje, estou na Planalto há quatro anos, fazendo o mesmo trabalho de treinamento de motoristas, né? Que é o foco nosso aqui, em primeiro lugar, a segurança. E, em segundo lugar, conforto e economia de combustível, né? Então... Muito bom. Você vê que é uma profissão que requer treinamento, né? Requer realmente se atualizar. As coisas vão mudando, vão modernizando. E hoje, as empresas estão focadas muito na economia e cobrando isso do profissional. É a economia que hoje é atrelada, graças às tecnologias, inclusive, da Mercedes-Benz também, que traz economia, mas segurança também. É isso, né, Paulo? Isso, isso. E com as novas tecnologias, eu digo mais para você, cara. Daqui um curto desfaço de tempo, quem não souber um pouco de informática básica, não vai conseguir ligar o ônibus. Aquela história de motorista de ônibus, ter MUC, saber trocar as massas, isso já passou. Não é só isso, né? Isso é até década de... Até esse cara, esse aqui, precisa de MUC ainda. Eu fiz essa viagem de Curitiba para ter que camber, são 400 quilômetros em média, né? Eu fiz em oito horas de viagem, com dor nos ombros, falei como o pessoal sofria, né? E hoje, com a tecnologia, câmbio automatizado, direção... Apesar de ser direção hidráulica, é uma direção mais pesada do que as atuais, né? Hoje tem a direção elétrica e hidráulica, né? Quer dizer, o cara não tem esforço nenhum e, de repente, ele reclama da tecnologia, né? E nem troca de marcha. Não troca de marcha. Então, ele faz... O ônibus faz praticamente tudo sozinho, né? Então, e está surgindo agora os ônibus híbridos, os ônibus elétricos. Então, é o que eu falei. Precisa de conhecimento de informática, não só ter aquela condução primorosa, mas o conhecimento amplo de informática para poder dar uma partida do ônibus, né? E essa tecnologia está chegando agora. Nós somos a era do Euro 5, começou em 2012. Acho que agora, há mais uns 2, 3 anos, vai entrar o Euro 6, né? Que é uma outra tecnologia, onde o motor a diesel vai poluir praticamente nada. Vai ser a poluição zero, praticamente, né? Uma outra tecnologia que já existe na Europa, que vai chegar agora para a gente, agora há mais uns 2 ou 3 anos. Então, quer dizer... Desculpe. São novas tecnologias que exigem conhecimento mais amplo do motorista. Essa história que motorista e sala de aula não combinam, não existe mais. O motorista precisa de sala de aula para poder ter conhecimento do que ele vai operar na sua viagem. Porque o empresário, hoje, ele precisa de uma segurança para poder investir numa frota. Não adianta ter um ônibus de um milhão de reais onde o operador não faz aquele trabalho corretamente. Não economiza combustível, não trabalha com segurança. Isso afugenta os passageiros, né? Como a gente falou sempre, o motorista precisa ter o conhecimento técnico, precisa. Precisa querer fazer, certo? Precisa ter a mente aberta para aprender mais situações que diversas estão acontecendo aí no mercado. E precisa ter um bom atendimento para o cliente. O cliente paga a sua passagem para ter um atendimento com o moroso. Se o motorista, na linha de frente, não fizer esse trabalho, todo esse investimento do empresário vai para o água abaixo. Então, tudo requer o conhecimento e o atendimento do motorista, que é a parte final de toda aquela cadeia que vem por trás de limpeza, manutenção, aquisição de novas tecnologias, né? Então, o motorista é fundamental nessa parte da cadeia. Tá vendo? Por mais tecnológico que seja o ônibus, mais moderno, a peça mais importante é o motorista. Agora, eu preciso falar de um assunto aqui, que você foi além. Além de ser profissional, além de instrutor, você resolveu ter o seu próprio ônibus. É esse que nós estamos vendo aqui, você vai ver nas imagens os detalhes. Como é que foi chegar em casa e falar, mulher, comprei um ônibus. Como que foi essa negociação? Chegar e realizar um sonho. Imagina que seja um sonho, é isso, pai? Sonho de criança. Sempre quis ter um ônibus, procurei pela internet, vi vários outros veículos, né? Aí chegou, quando eu olhei isso na internet, conversei com o nosso amigo Gilversi, lá da BBF. Falei, Gilversi, achei um ônibus lá em Ribeirão Pires, vamos comigo lá? Porque a gente fica muito empolgado, né? Aquela empolgação, às vezes, acaba não vendo os problemas do carro. Vamos lá comigo, você vai ver os problemas, eu vou ver o que é a coisa boa do carro. Fomos lá, olhamos o carro, bagageiro, tudo. Eu queria buscar e tinha que ser Mercedes-Benz, porque eu sou fã da Mercedes-Benz, né? Aí pegamos esse aí, fiz dar uma volta, olha, eu Gilversi, o que você achou? É, esse carro, é. Aí, outro problema foi chegar em casa, né? Minha esposa, como é que é a dona Suliana? Vamos ter um ônibus ou não, né? Só que ela aceitou porque é uma coisa assim que ela sabe que é uma paixão desde bem da infância, né? Inclusive, ela está aqui hoje, ela veio comigo, ela participa desses encontros, vai junto, porque ela está pegando o gosto pela coisa, né? Porque agora ela está dirigindo também. Só não dirige, não tem carteira ainda, mas uma hora ela vai pegar o ônibus também. O problema é só pegar, mas não vai querer soltar mais, né? Aí eu vou ficar de passageiro aí, não. Bom, o que tem nessa tecnologia aqui que você pode contar de uma época diferente? Nós estamos falando da década de 80, é isso? Esse é 92, cara. 92. Isso, mas é uma tecnologia da década de 80, ele é remanescente dos O-300, desculpa, O-500, não, dos O-371 RSD. Ele é a mesma motorização turbo intercooler, motor 355 barra 6, 326 cavalos de potência. É o mesmo motor dos RSD da época, os 370, 371 também, né? Ele é uma injeitura mecânica ainda, que a injeção eletrônica surgiu em 98, 99 para cá, né? Ele tem direção hidráulica, tem os pneus originais de fábrica ainda, quer dizer, não esses aqui, mas são pneus sem câmera, eu pretendo manter a originalidade, né? Que hoje a tendência é pneu sem câmera, roda de alumínio, para deixar o carro mais bonito, mais vistoso, mais seguro, né? Então, pensam pneus diagonais com câmera ainda, né? Ele não tem acondicionado, ele é um carro em 52 lugares, não tem banheiro, ele é um ex-Santa Cruz, né? Inclusive, lá na Santa Cruz, onde a Planalto deixa os carros lá em São Paulo. Eu já conversei com o Marcos, que ele é o responsável pela toda a frota, ele já vai levantar, fazer o levantamento todo histórico desse carro, quando foi comprado, quantos quilômetros rodou, quais linhas fizeram, quais linhas ele fez, e a numeração desse carro também. Mais, parabéns pela profissão, como sempre com a Rádio ONG, tá bom? Muito obrigado, valeu, um grande abraço. Eu tenho a buzina, duas buzinas aqui, ó, aí, caramba, que legal, duas buzinas aí, Eu sou. Obrigado. Essa é a minha bunda, eu acho E aí Legenda Adriana Zanotto